E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Jovem, se vocês não estavam de olho aqui nem no canal, nem nas redes sociais, nem nas lives, em todos os lugares que eu falei, a Samsung fez um concurso chamado Update Your Game, que resumidamente era pra você mandar uma foto do seu espacinho gamer, e aquele espacinho gamer que tivesse mais improviso, mais gambiarra, mouse em mesa, coisa pendurada, mais gambiarra, ia ganhar um Update incrível, feito pela Samsung, obviamente com o Odyssey, tudo que tem direito no HMD, que é o óculos de realidade virtual, todo o setup ia ser feito pela Samsung, rolou esse torneio, foram milhares de participações, e temos o resultado, jovem, sim. E a coisa mais, na moral, é um dos resultados mais incríveis que eu já vi em uma promoção. Ficou irado, a vencedora foi do Rio de Janeiro, e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, então se liga de como foi essa parada. Certo? É, deixa eu só colocar na tela do PC aqui, é importante, né? Então vamos lá, ó. Essa aqui é a Gabi, é a vencedora. O vencedor ganharia um Update no seu local de jogo. Isso é ela com o celular gravando, né? E aí vai, ó. E aí, galera, eu sou o Patife, estamos aqui hoje para conhecer a grande... Só tem teta, né? Vocês perceberam, só tem teta. O rapaz aí tá como? Regime, cara, vamos lá. A gente vai fazer o vencedor, o vencedor do concurso Odyssey, o concurso que vai dar um Update no quarto de alguém. Foram milhares de fotos das mais variadas gambiarras. E a gente tá aqui em Bambu, pra conhecer a Gabi, que tirou a foto vencedora do concurso. Então vamos lá? Aí, chegando na casa da Gabi, lá no Rio de Janeiro. Cheguei na casa da vencedora. E, ó, já vou falar, vou ser direto. Estou curioso, quero conhecer o setup vencedor. Porque foi a foto que ganhou o concurso, né? Com licença. Então é aqui. Aqui está. O setup. Olha o setup da Gabi, certo? Olha essa aqui na parede. Isso aqui era uma obra de arte feita de disquete. Provavelmente muitos de vocês nem sabem o que é um disquete, mas esse aqui era o nosso pendrive de antigamente. A gente fez que ele cabia, acho que um pendrive hoje cabia 800 desse. Era engraçado, sem instalar o jogo, você tinha que ficar trocando. Enfim, ó o monitor da Gabi, ó o quadro da Gabi. O setup vencedor do nosso concurso da Samsung. 2018, você tem um monitor de tubo. Olha aí. Você tem essa parede de disquete no seu quarto. Me explica mais ou menos. Bom, enfim. Então aí tá um pouco do que aconteceu, de como foi. Essa foi a primeira vez que eu fui. E, obviamente, que eu já voltei. Tudo nesse vídeo. O vídeo vai curtir em 4 minutos. E eu mostro o setup da Gabi, como ele era e como ele ficou. Além do que, também a Gabi ganhou um prêmio muito irado, porque ela é fã da PEN. Então ela pode ficar um tempo na casa da PEN, ter dicas de jogar louco com os moleque, conhecer a galera. Mano, esse vídeo tá irado. Foi uma produção incrível. Foi uma produção que levou bastante tempo a ser feita. Fui pro Rio, voltei e ajudei no projeto. Mano, foi muito da hora. Sério, é um dos projetos mais da hora que eu já participei. Mais uma vez, tenho que agradecer a Samsung pela oportunidade. E se você quiser ver como que ficou o quadro da Gabi, eu acho que dá pra até colocar um trechinho aqui da galera arrumando as coisas. Tem um pouquinho dela, tem ela lá na PEN House. Ih, deixa eu ver, eu queria só um trechinho. Aqui, por exemplo, é um trechinho do pessoal arrumando aqui o quarto dela. Ó, a galera arrumando o quarto dela ali, enquanto a Gabi tava lá na casa da PEN jogando louco com os moleque. Enfim, mano, tá irado o vídeo. Eu vou deixar o link no topo da descrição, clica aí, vai lá assistir. Tá muito bom. E fica de olho nas minhas redes sociais e nas redes sociais da Samsung, porque vai que tem uma outra dessa, né? Já pensou? Ou parecido? Sei lá, né? Fica de olho aí. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado, Samsung, pela confiança e pelo convite. Foi irado fazer parte disso. Então, entra no link aí no topo da descrição e vai lá agora assistir o vídeo, porque tá muito bom. Demorou? Então é isso. Valeu, não esquece de deixar um like e depois deixa um comentário aí o que vocês acharam do setup e do update aqui no meu vídeo também, tá bom? Ah, é melhor. Vai lá no vídeo e fala que vai vir pelo Patife lá, só pra dar uma força, né? Pra fazer uma moralzinha com a Samsung, né? Porra, me ajuda. É nóis. Um beijo. E tchau. Tchau. Tchau.